Salve, salve família do Pianavon, estamos aqui para mais um react no canal, tá ligado? Agradecendo novamente meu mano Valdo, tá ligado? Me presenteou com essa caneca maravilhosa que ele fez artesanalmente, de um artesanal, tá ligado? Da Monster, ficou muito foda, muito chave. Amei a caneca, tá ligado? Dois lados, tá ligado? O álbum do meu mano, Nathan CPX. Esse som agora é Pichadeira Fit Menor SK. O que esperar dos dois numa track? Mais um hit. 3, 2, 1, play. Olha, que beat foda, hein? Oh, oh. Ah, 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 ah. Tropas clonadas, criadas, quebradas. Nosso corte é o disfarçado. Até aqueles que não acreditavam. Hoje em dia, quem cola do lado é câncer, no bolso não tinha é nada. Hoje em dia, eu só ando lotado. Nunca fechei com o barato errado. O certo é o certo, o errado é cobrado. Então, novinha, vem se envolver. Porque hoje os cria já tá forte. Bota a cara pra tu ver. A minha tropa te deixa sem norte. É só pichadeira de prata e de beira. Tatuagem, piscina, sobrancelha. Só pra lonzada daquele Nike. Fuma no beck com outro na orelha. As novinha já mudou. O misoneira no pé. Os problema na balu. Porque tamo com a fé. Nossa tropa já estourou. Lop e blues é nóis que é. Zé Povinho já encarou. Porque nóis tá de jacaré. Hoje tem festinha mais tarde. O risco e piranha a vontade. Só cola o de verdade. Os moleque tá no traje. Kit completo da Nike. Kit completo da Nike. De cordão de ouro. Caça no tesouro. Pra me aposentar. Rico então. Já faltou o pão. Mas nunca falta a fé. Viso no Nike. Bolha. Peito que jacaré. O Porsche tá na cinta. O de XRE. Favela de baixo. Fogador gambé. Não me pega. Se eu tô na minha quebra. Hoje eu sou exceção na tua regra. Na garupa uma beck. Carrega minha bag. Meio quilo de droga com ela. Hoje a lope vai dar uma festa. Maconha a vontade. Lança de coco. E uma puna que vem de Las Vegas. O meu lucro eu invisto nelas. Kit transa fumando a vela. Vem do condomínio. Fulei na favela. Senta pro cria do beco do alto. Senta pro bonde que porta a Glock. Senta pra tropa lá da 19. O chefe falou que hoje te deixa forte. Senta por cria do beco do alto. Senta pra tropa que hoje tá de Glock. Senta pros cria lá da 19. O chefe falou que hoje te deixa forte. O chefe falou que hoje te deixa forte. O chefe falou que hoje te deixa forte. Senta pro cria do beco do alto. Senta pro bonde que porta a Glock. Senta pra tropa lá da 19. O chefe falou que hoje te deixa forte. O chefe falou que hoje te deixa forte. É só puxadeira de prata e teteira. Tatuagem, piscina, sobrancelha. Só pra lonsada daquele Nike. Fuma num beck com outro na orelha. Caralho, mano. Que som de foda, mano. Que vibe sinistra, mano. E que flow, mano. Na dança de TX e DSK, mano. Os mais bravos, mano. Da cena. Pra mim, são esses dois, mano. Tô considerando atualmente que tem uma constante aí. Tem uma no Gago de Europeu também que tem a constância legal, mano. Que aí também é outro estilo também. Que é da hora pra caralho. Maio, cê é louco? Na caneta, mano. Esses caras aí. Sem base, mano. Esquece, esquece. Não vou nem falar mais nada. Só acompanha o álbum. Ouça umas músicas e é nóis, tá ligado? É.